Tem gente que fala assim, ó, independente de qualquer coisa, eu continuo amando você, eu continuo apaixonado por você, entende? Eu continuo apaixonado e tal. Essas declarações, pessoal, eu conheço várias pessoas que chegaram a falar esse tipo de coisa, porque eu não senti que eu precisava tirar isso de dentro de mim, eu precisava falar isso de dentro de mim, eu precisava tal, não sei o quê. A gente fala já esperando alguma coisa, uma possibilidade, né? E na verdade ela fala pra ver se a pessoa se comove e de repente dá um sinal, dá uma abertura. Então isso é uma auto-sabotagem, porque o que você acha que vai acontecer? Depois de tudo que aconteceu, a pessoa vira as costas pra você, vai embora, muitas vezes com o filho na jogada, com família, etc e tal, né, que é o que a gente mais trabalha aqui, inclusive, e aí você vira e fala assim, olha, mas eu continuo te amando, você é uma pessoa incrível, eu continuo apaixonado, etc e tal. Qual é a resposta que você acha que a pessoa vai dar? Sinceramente, vai parecer brincadeira, mas é meio que assim, né, é pra você nunca mais esquecer. Você acha que a pessoa vai virar e falar assim, puxa, ainda bem que você falou. Caramba, ainda bem que você falou, porque agora que você disse isso, eu acho que eu vou voltar, você tem razão, eu preciso voltar com você porque você me ama. Ele tem certeza disso, você não precisa falar. Primeiro, foi ele que saiu, então ele já tá com o rei na barriga, achando que ele domina a situação toda. Aí você vai lá e só afirma o que ele sabe. Quando você faz isso, você massageia o ego, coloca ele no pedestal, então ele tá se sentindo, ou ela tá se sentindo o quê? O cara, a rainha, tá certo? Porque isso às vezes acontece com ele saindo com outra pessoa, e aí ela vai lá e se declara. Então o cara se sente o quê? O garanhão, né? O cara que tá favorando tudo. Por quê? Tô com uma pessoa e tem outra morrendo por mim. Nossa, eu sou demais. Então você infla o ego desse cara que pra depois derrubar é cada vez mais difícil. Gente, vocês só vão se machucar. Isso é vício de rejeição. Porque quando você faz isso, você vai trazer a rejeição pra você. Quem tá entendendo o que eu tô falando? Você vai se machucar, é só porrada. É só porrada. Você vai entrar no seu vício aí de rejeição, entende? Porque você vai sentir a rejeição mais uma vez. Faz sentido, pessoal? Sim ou não?